Fala pessoal, estou mostrando aqui para vocês a nossa pulseira grumeta dupla de 10 mil intros. A pulseira vem com a marcação 925 aqui no fecho. Ela vem aqui com esse fecho, gaveta trava dupla. Tem essas duas travas nas laterais que são necessárias para destravar aqui o fecho. E mesmo soltando essas duas travas o fecho não solta. É necessário destravar essa terceira trava que tem no meio para soltar aqui o fecho. Então é um fecho bem seguro. Para colocar novamente é só fechar até fazer o clique. E colocar novamente aqui as duas travas. A pulseira já está disponível lá no nosso site para compra. Beleza?